Olá pessoal, bom dia, tarde e noite. Mais um vidinho aqui, vidinho. Mais um vídeo aqui no Konohatero da Vida, além de um minutinho bem estranho. Sou o Yokai, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e também é uma espécie de teste, tá? Eu já fiz esses vídeos pra minha... desdobrar ideias, né? Antes de executá-las, né? Eu fiz algumas vezes, especialmente em aulas, né? Eu tô fazendo esses vídeos de FV e algumas estão sendo beta de aula, porque eu quero pensar sobre o assunto em voz alta e lastrear ele em argumentos, em elaborações, pra poder depois direcionar. Na prática, direcionar é muito difícil saber se vai dar certo, porque depende muito da sala, depende da minha mentalidade, do meu raciocínio. Não posso prometer nada que eu consiga reproduzir isso em sala. Só que eu cheguei numa parte do livro, uma parte importante, que eu não tenho no livro, na verdade. Eu vou expandir do livro, que é o como o conhecimento pode ser entendido como conceito, e analisar o próprio conceito do conhecimento, baseado no tradição, né? Na tradição que a gente tem uma frase lá que define o que é o conhecimento. E eu distorci isso do meu jeito pra explicar, e eu fiz uma elaboração que eu quero passar na lousa, né? Uma elaboração no caderno mesmo, né? Hubsquei o caderno, tirei foto. Eu vou passar pra vocês, enquanto eu explico o que diabos é o conhecimento, através desse slide... slide, não. Dessa imagem garrafal... garrafal... garrancho. De garrancho que eu fiz desenhando uns negócios, explicando o que é o conhecimento e tal. E como eu entendo o conhecimento? Ele distorce, obviamente, toda a tradição. Ele não tem nenhum comentário crítico, ele é completamente arbitrário. Mas eu achei que ele ficou legalzinho, explicou algumas coisas e tem uns pontos furados que eu não sei se... Que eu não achei ainda, provavelmente tem vários. Mas, de acordo com a tradição de conhecimento como crença verdadeira justificada, eu acho que eu dei um embasamento interessante, talvez, no original, talvez, pra uma teoria do conhecimento à lá improviso 100%, tá? Gravando a tela pra vocês, a gente tem nesse FV aqui, esse Filosofia Marginal, Filosofia Viva. Essa imagem é um tanto quanto estranha, que vocês podem ver aqui, folha de caderno, né? Eu tirei foto. E uma explicação gráfica do que diabos é o conhecimento. E como ele funciona ao ser desenvolvido e aplicado por um indivíduo. Primeira coisa que você tem que saber é que você vai usar a base cultural, clichê, tradicional, que justifica o conhecimento com a descrição de crença verdadeira justificada. Desculpa o blogarrante, mas letra é feia mesmo. Crença verdadeira justificada, tá? Aí você vai ter a sigla CVJ. Primeira coisa que você vai ter que pensar é que o conhecimento, ele nunca pode atingir o grau de 100%. Jamais ele pode atingir o grau de 100%, porque 100% do conhecimento é a verdade absoluta, a verdade absoluta é conhecimento pleno. Conhecimento pleno é quando você para de pensar, e o conhecimento para de ser conhecimento, e se torna uma espécie de... Eu nem sei o que descrever. Uma espécie de... Eu não sei descrever, eu não sei descrever aqui com conhecimento 100%. Se eu usar o paradigma Deus, encaixa, mas é estranho. Mas um conhecimento 100%, sem qualquer tipo de nuance, uma crença verdadeira justificada 100%, ela é sempre... Eu não sei como descrever. Eu diria divina. Eu não sei mesmo como descrever. É um bug meu aqui. Então, primeira coisa, esse gráfico central aqui, um gráfico de horizontal e vertical. Todo conhecimento, e é conhecimento, ele tem duas vertentes, de acordo com a minha teoria. Uma vertente de horizonte, e uma vertente de verticalidade. A verticalidade é sempre, sempre, qualidade. Estou usando esses termos para definir uma espécie de tentativa de descrição neutra do conhecimento e descrição não neutra do conhecimento. Ambos são conhecimento, mas um é neutro e o outro não. Toda vez que você está no conhecimento em quantidade, ele é um conhecimento neutro, tá? Ele é puramente teórico e puramente consensual. É uma linguagem, é um senso comum, é apenas instrumental. Ele não tem conteúdo. Ele tem apenas uma métrica, uma metodologia, uma racionalidade estritamente simbólica, por assim dizer. Por assim dizer. Então, ele é quantitativo. É que nem matemática. Matemática não tem qualidade. Matemática é neutra. Matemática é você ter números, os números funcionam de certos modos. Quando você organiza eles de certos modos, eles dão resultados. Quando você coloca certos sistemas como raiz quadrada, potenciação, entre outras regras matemáticas, fórmulas, cálculos, simbologia, você sempre está em quantidades. Quantidades o quê? Que mensuram apenas o abstrato e apenas a teoria. Eles não mensuram o valor da realidade. Eles apenas teorizam a transformação através de simbologia. Isso é quantidade pura, é neutralidade pura. Quando você tem uma qualidade, você vai ter isso aqui, moral. Valor moral. Valores, moral, peso, viés, dogma, vai ter defesa, vai ter ofensa, vai ser melhor ou pior, vai ser qualitativo. Toda vez que você tiver um conhecimento que tem qualidade, ele é dogmático. Ele é cima para baixo, hierárquico. Ele é... Como posso dizer? Ele é propagativo. Ele visa o domínio, a conquista e a permanência. Ele visa a verdade. Ele visa a estabilidade, ele visa a permanência. Então conhecimento em qualidade visa a permanência. Se é conhecimento em quantidade, visa apenas a comunicação. Gravando um pouco a mim mesmo. Eu devia ter feito uma tela lateral aqui, né? Eu vou... Tá gravando, né? Vou pegar aqui a tela 2. A tela 2 eu tenho uma webcam pequenininha aqui. Aí eu capturo... Outra tela? É, tem que desligar aqui a tela primeiro. Aí eu vou na cena 2 e dou um capturar de tela. Não vai? Não foi. Não foi. Captura de jogo não. Ponte não. É, eu não sei como é que configura ali. Eu tô configurando na mão. Vamos ver isso aqui. Olha lá, vai. O áudio tá indo? Tá. Ok. Captura de tela. Alcã. Alcã não. Alcã sim. Ué, será que eu não configurei a captura de tela nessa aqui? Ah, não. Acho que eu não configurei a captura de tela aqui direito. É, não. Perdão. Vamos usar sem miniatura de webcam mesmo? Vocês ficam... Vocês ficam no tradicional? O áudio tá online? Tá online. Ficam no tradicional mesmo, tá? É... Só pra voltar aqui pra dar o exemplo. Quantidade. Quantas canetas tem aqui? Qualidade. Uma caneta é importante. Uma caneta existe. Uma caneta tem característico. Uma caneta é uma caneta, é uma qualidade. Uma caneta é uma quantidade. Entendeu? É meio ambíguo, é meio sutil essa diferença. Uma caneta me pertence, é qualidade. Uma caneta é quantidade. Uma caneta é quantidade. Uma caneta escreve, é qualidade. Qualidade por quê? Porque ela tem uma função. E se ela tem uma função, ela tem uma importância. Se ela tem uma importância, ela tem uma qualidade que é conhecida. Essa qualidade conhecida, ela é uma hierarquia de valor. Ela tem um valor quando ela tem uma utilidade. Se ela é apenas uma caneta, ela é neutra. Quando ela é uma caneta utilizada, na prática, sem ser simbólica, sem ser linguagem, ela ganha moral. A maioria do conhecimento que a gente tem como cultura humana, ele encaixa. Deixa eu ver se eu fiz certo. Ele encaixa na moral. Tá? Isso aqui é o mais comum, como vocês podem ver. O mais comum é você... Eu não sei se eu vou fazer algum tipo de métrica aqui. Ah, conhecimento da caneta. Caneta, caneta. Ok. Caneta escreve. Então, caneta escreve negativamente. Escreve mal. Escreve bem. Escreve bem, mal... Escreve bem mais de uma cor errada. Escreve mal e de uma cor certa. Não sei. Vocês escolhem qual tipo de qualidade você quer pôr pra caneta. Quando você vai gradando ela nesses campos morais, o conhecimento nos campos morais, você vai realizando a realidade de acordo com os afetos, de acordo com a vontade. E a vontade, embora você esteja acreditando, verdadeiramente justificando, a vontade ela vai tendenciando, corrompendo, direcionando a sua cognição, direcionando a sua interpretação e direcionando, por vezes, o seu comportamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou tentar melhorar depois, uma outra vez que eu vou tentar fazer isso. Então, conhecimento neutro, de quantidade, é muito difícil. Tá? É como se você pegasse, por exemplo, um corpo e falasse, é um corpo. É o corpo de uma pessoa? Moral, porque a pessoa já indica que tem qualidade de ser vivo. A pessoa já indica que tem qualidade de indivíduo humano, né? Tá falando de pessoa. Tá falando de animal. Moral, então, já tá no campo moral. Pela linguagem mesmo. Então, a própria linguagem, ela pode ser neutra. O corpo de uma pessoa, o corpo de outra pessoa. Ou, depende da ênfase, da entonação, ela é corpo do Carlos. Entendeu? Ou pessoa morta por acidente trágico. Moral. O que é trágico? Por que tem peso? Por que a morte é ruim? Por que o acidente é ruim? Por que Carlos morrer é ruim? Entendeu? É tudo qualidade e moral, mas é uma verdade, uma crença verdadeira justificada, porque Carlos morreu. Se Carlos morreu, beleza, conheço que Carlos morreu. Conheço que ele morreu, então a qualidade de vida e morte dele tem qualidade, então ele tá no campo moral. Se Carlos é neutro, assim como você fala, nossa, uma bactéria morreu. Sério mesmo que você vai usar bactéria no campo moral? Você vai fazer um funeral pra uma bactéria? Ah, sem querer, um fio de cabelo meu caiu. Você acha que o fio de cabelo da tua cabeça, que tem milhões, milhões, não sei, milhares de fios, não sei, milhões, talvez milhões, milhões de fios de cabelo, um fio de cabelo, você vai ter uma qualidade nesse fio de cabelo pra você falar, nossa, me sinto mais frágil porque meu fio de cabelo, tá, mas você seja careca, tá? Mas se você tem muito cabelo, igual eu, sei lá, uma pessoa que tem cabelo, né, normal, não tem problema com calvície, um fio de cabelo é neutro, tá? Agora, um fio de cabelo com uma espessura de uma bala, como métrica de uma bala que raspou na sua artéria, você levou um tiro, mas por um fio de cabelo, um, sei lá, micrômetro, não sei nem se é centímetro, é micrômetro, sei lá, uma coisa menor que milímetro, né? É uma fração mínima, se caso tivesse esse fio de cabelo, você teria levado um tiro na artéria e a artéria teria partido e rompido por causa da pressão do sangue e você teria morrido de hemorragia. Aí, meu filho, o fio de cabelo é moral, é milimetricamente importante e é qualitativamente significativo. E é um conhecimento, uma crença verdadeira justificada, que a qualidade do fio de cabelo, que no caso é a espessura dele, não é apenas uma quantidade neutra de que temos em abundância, então não tem valor nenhum, porque temos infinitamente em abundância. Quanto mais raro, que é princípio econômico também, quanto mais raro o objeto, maior o valor e qualidade ele tem. Então, se você tem um objeto infinitamente, a qualidade dele é nula, tá? E isso é interessante para debater o que eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Voltando para cá, conhecimento não pode ser 100%, porque 100% é o mais próximo da plenitude divina. Conhecimento pode ser mais baseado em crença e a crença você vai usar... Opa, falta errado, mouse aí. Não? Outra? Deixa eu acertar isso aqui. Hum, aqui. Ah, perdão, eu estou com umas imagens laterais ali que eu uso para fazer FV. E uns negócios como aquele negócio ali que eu tirei de print para... Deixa eu ver se aquele print era importante. Ah tá, isso aqui é um documento que eu ia fazer uma petição, mas acabei não fazendo. Eu guardei lá também na mesma pasta. Voltando. Toda crença é uma intuição emotiva, de acordo com a minha teoria. Então, você está apenas sentindo mentalmente, sentindo na alma, a crença preponderante. Ela prepondera sobre os outros resultados. Isso aqui é tudo ilustrativo, né? Não tem sentido nenhum, tá? Esses números aqui, porcentagem. Nunca 100%. Não pode jogar 100% aqui, tá? Então, crença é intuição e emoção. Eu acredito que amanhã vai fazer sol. Sério, mano? Eu acredito que 1 mais 1 é igual a 2. Ok. Eu acredito no que eu imagino. Aqui está dizendo, ó. Crença preponderante é acredita no que imagina. É acreditar na sua teoria delirante, hologramática, de interpretação consciente da cognição, pela cognição. Como se ela fosse uma espécie de cenário hologramático mental, tá? É bastante hologramático. Se a preponderância do conhecimento é intuitiva, emotiva, ou alguma coisa que não tenha a ver com o mundo externo, ela é preponderantemente subjetiva, ela vai estar na imaginação, na criatividade e na mentalidade. E vai ser uma intuição e uma emoção, tá? Ela atende à mente. Quando o conhecimento é baseado na mente, ele é baseado na fé também, que é a crença em si, né? Que é o ato de você acreditar. Acreditar é mental, tá? Toda vez que você acredita em alguma coisa, você está baseado no âmbito da fé. Aliás, todo conhecimento, ele não conhecimento dinâmico, por assim dizer, ele sempre tem porcentagens dinâmicas desses três fatores. Da crença, da verdade e da justificativa. Depois o debate com esse quadro lateral, que é mais divertido, mas é esse quadro da direita. Então, essa intuição ou emoção sempre é uma crença. Já a verdade, ela é sensorial e perceptiva. Tudo aquilo que seu corpo interage no sentido de aprender fronteiras, fronteiras estas sensíveis, sensíveis no sentido de que um dos seus cinco sentidos, ou talvez outros sentidos que a gente não tem a nome ainda, eles conseguem um limite, um contorno. E esse contorno garante a sensação do outro. Esse contorno é visual, é auditivo, é gustativo, é... inodoro? Como é que é a palavra? Como é que é do nariz? É odorativo? Odorativo é péssimo. Cheiro? Tem cheiro, tá? Porque eu não lembro a palavra. Tem odor, né? Tem odor. Ou ele tem pressão, ou temperatura, ou algum tipo de sensibilidade, textura. É o que a gente entende por cinco sentidos básicos, primordiais, né? Os primários. Se é sensorial, é verdade. Se você vê alguma coisa, ele encaixa no campo da correspondência. Correspondência tende à preponderância da verdade. E a preponderância da verdade é a preponderância da interação com fronteiras, energéticas, existenciais, formalizadas por fluxos atômicos, ou fluxos moleculares, ou fluxos de campos, ou fluxos de partículas, não sei. Que dão forma à matéria, e dão forma ao comportamento da matéria e do átomo, e o comportamento da energia, por assim dizer. Todo comportamento de energia, ele é, devido à percepção consciente, que também é uma percepção da imaginação, ele vai ser uma crença, um acreditar no que se sente. Ele ainda é crença, porque ele precisa da crença, sempre precisa da crença. E ele é sentimento. Ele é sentimento sensitivo, sensorial. Não é sentimento intuitivo, mental. Ele não é afeto emocional. Ele é afeto tátil, tá? Então você vai acreditar no que você está sentindo, interagindo. Essa interação, ela não garante justificativa inicialmente. Ela garante verdade. Você nasceu, você enxerga. O que você enxerga é verdadeiro. O que você cheira é verdadeiro. O que você ouve é verdadeiro. E você acredita que o que você ouve e enxerga é verdadeiro, porque ele está justificado. Justificado como? O que você acabou de experienciar. Isso aqui já é o, digamos, a fronteira entre você e o outro, tá? O campo da sensorialidade é a fronteira entre você e o outro. E o campo da experiência, da justificativa, do teste, é o campo mundo. É o campo natureza, entre aspas. Aqui o corpo e aqui o mundo, ó. Aquilo, acreditando que interage. Aqui é teste científico metodológico. Se você enxerga uma vez, ok. Você enxergou por crença e de estar justificado, levemente justificado, acreditar que aquilo aconteceu. Se você enxerga duas vezes, três, vinte, vinte milhões. Vinte milhões. Pule de vinte para vinte milhões. Tá. Se você enxerga vinte vezes, depois quarenta, depois vai indo. Você vai justificando através da experiência, através da ciência. A ciência é o conhecimento se formalizando através do que você entende por experiência da fronteira, junto à fronteira outra, que se mantém estável, consistente e reincidente. Reincinde constantemente. Aí você me pergunta, se eu abrir essa caneta aqui e tentar escrever num papel. Deixa eu cortar aqui. Essa caneta aqui, ela não está sendo vista por vocês. Vocês acreditam que existia uma caneta na minha mão? Preponderância da crença. Algum grau de verdade porque vocês viram antes e algum grau de justificativo. Agora eu vou trazendo a caneta aqui. Aí você está vendo a caneta. Está no campo da verdade. O campo da sensorialidade. Você ainda não sabe se a caneta escreve ou não escreve. E para saber se a caneta é científica ou não, se ela tem uma utilidade, nesse caso moral, né? No sentido de ela ter uma função real, você pega um pedaço de papel e testa a caneta. A caneta produz tinta. Espera a tinta. Ok, a caneta está expelindo tinta. Não sei se dá para ver aí. Está em azul, porque eu rabisquei o papel. Então eu acabei de testar. Isso aqui é a experiência. Vou testar uma vez. Uma experiência. Eu vou testar duas. Justificativa 2. Justificativa 3. Justificativa 4. Justificativa 5. Conforme a justificativa vai se solidificando, o senso comum da verdade e da própria crença vão se tornando mais e mais consolidados. Aí voltando aqui para a imagem. Aí isso aqui, que é a crença verdadeira justificada, vai se tornando mais e mais conhecimento. É como se você partisse de um conhecimento torpe, 20%, 30%, aí vai chegando nos 50%, aí chegando nos 60%, aí chegando nos 99%, mas não chega em 100%, tá? Não pode chegar em 100%. Mas ele vai avançando a sua métrica de eficiência ao conhecimento, você pode ser preponderantemente na crença, preponderantemente na percepção, preponderantemente na ciência experimental. Ou você é corpo, ou você é mente, ou você é mundo, por assim dizer, pra, eu não sei, mundo, tá? Mente, corpo ou mundo, tá? De acordo com a métrica que eu coloquei aqui. Então, mais ou menos assim que você funciona e entende o conhecer. Então, esses três atos dão nessa palavra, tá? Três atos ativos. Esse aqui é puramente mecânico, né? No sentido de estrutura que consegue cognocer, estrutura que consegue ter subjetividade. E essa subjetividade é direcionada junto à consciência, então ela é puramente intuitiva e emotiva. Ela vai se racionalizando. Perdão. Ganhando densidade através da sensibilidade que vai dando fronteira em objetos aqui e ali. Essa fronteira junto com a crença vai dando o que você entende por linguagem. E essa linguagem vai dando peso. Esse peso, pela justificativa e pelo afeto no mundo, que é as experiências no mundo, que é o afeto no mundo, tá? Esse afeto no mundo é quando o resultado, por exemplo, eu tô com fome. Eu tô sentindo fome mental, uma sensação incômoda no meu corpo. Eu acredito que essa sensação incômoda tá prejudicando a minha emoção, a minha intuição. Eu vou sanar a minha fome justificando a minha fome comendo alguma coisa. Eu faço isso toda vez que eu sinto a mesma fome. E eu fico fazendo isso o tempo inteiro. Eu vejo aquele objeto ali que eu percebo. Esse objeto é uma maçã, na verdade, né? Eu tô percebendo ele, não é uma maçã. Eu vou jogar ele pra crença, no sentido de que eu vou intuir e, na emoção, justificar que a minha subjetividade está interagindo com um conceito específico que a minha intuição, intuição, que a minha sensoralidade percebeu. A minha sensoralidade vai agir e vai experimentar comendo mesmo, abraçando, pegando com a mão, interagindo e me alimentando. E essa alimentação vai sanar a minha fome. Isso vai ser um conhecimento de alimentação. Esse conhecimento de alimentação acontece quando você nasce. Porque você tem fome e você mama. Porque você é um mamífero. Mama nos seios da mãe. Então você tem ali uma interação de consciência mínima, de crença, de que você tem uma vontade, uma intuição, uma emoção, né? Intuição é instinto também, tá? Instinto animalesco, talvez. Esse corpo começa a se mover e você começa a experimentar o próprio corpo. Esse corpo começa a perceber o redor. E a experiência vai solidificando você com uma identidade mínima. A identidade mínima está sentindo algumas necessidades. Essas necessidades de alimentação são supridas quando você instintivamente, intuitivamente, pela emoção e pelo teste do corpo sensorial e pelo teste da experiência junto ao mundo que é a sua mãe, você se alimenta. Então você conhece o leite materno. Acabou de nascer e conhece o leite materno, tá? É interessante isso. É bem interessante. Então, até aqui explicando o conhecimento desse ângulo aqui. Tá, olha quantos minutos tem. Caraca, tá 23 minutos já. E aqui as minhas extrapolações brincando com as porcentagens, né? Eu queria brincar um pouco. Se você tiver conhecimento 100% na crença, automaticamente os outros dois conhecimentos ficam 100% direto. Porque se você for 100% onipresente, digamos, onipresente é quando você está em todos os lugares, né? Eu constatei o onipresente como a presença intuitiva e a presença emotiva e a presença instintiva em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que você está 100% no universo inteiro, e no universo inteiro e todo o universo transcendente também, porque expande para além do universo também, você é onipresente. Uma vez que você é onipresente, você automaticamente vira onisciente e onipotente. Então se você alcançar qualquer patamar em 100%, qualquer dos três, automaticamente você vira Deus. Transcende, tá? Ah, mas não, eu não alcancei através da onipresença, através de estar em todos os lugares mentalmente, emocionalmente, intuitivamente e instintivamente. Eu alcancei através do conhecer, o conhecer através da fronteira. Eu estou onisciente de tudo que existe. Gente, eu conheço toda a verdade, todo o conhecimento, todo o funcionamento. Onisciência é um conceito bem difícil. Mas eu aprendi o significado profundo de tudo. Eu entendo tudo, eu entendo o teu conhecimento perfeito, o conhecimento perfeito através da onisciência. Porque a onisciência, ela flerta com o conhecimento, né? Mas extrapola isso aqui e ignora um pouco que isso aqui e isso aqui é equivalente, porque senão dá errado. Tá? Ignora isso. Onisciência é a experiência da fronteira. E a fronteira é quando você está interagindo com a forma e conhecendo todas as formas ao mesmo tempo. E conhecer todas as formas é conhecer todas as células, é conhecer todos os átomos, é conhecer todas as moléculas. É estar consciente 100% através da interação corpo e da interação sensorial perceptiva. Onisciência é a interação sensorial perceptiva e corporal 100% de tudo o que existe. De todas as partículas, de todos os átomos, de todas as moléculas, de todas as cadeias orgânicas, inorgânicas, de todos os campos de formação de energia, de tudo. Da singularidade, da energia escura, matéria escura, whatever more. Tudo, 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 tudo 100%. Atingiu onisciência 100%, automaticamente você está 100% presente em todos os lugares, porque você conhece todos eles, e também está automaticamente onipotente, porque se você conhece tudo, você pode tudo. Automaticamente, tá? Uma coisa carrega a outra obrigatoriamente. A mesma coisa acontece com a justificativa, justificativa não, é sim, justificativa, com a experiência e teste. Se você é onipotente e pode testar tudo, quantas vezes você quiser, você sempre vai conseguir o resultado que você deseja. Porque o teste infinito, o teste 100% é o que garante resultado 100%. O teste onde você não erra. A ausência de erro é a onipotência. Por quê? Porque você pode que o erro, deixar que o erro, pera, você pode fazer o erro deixar de existir. Se o erro deixa de existir, você pode ter o resultado 100% pleno, então você é onipotente. Se você fala, eu quero me teleportar, você teleporta. Se você fala, eu quero me clonar, você se clona. Se você fala, eu quero fazer alguma coisa, você faz. Mas como é que você faz? No mundo, né? No mundo e na experiência, na prática, no teste prático, você não faz na teoria. Não é na sensorial e na fronteira perceptiva. É na prática. E a prática é a onipotência. E é por isso que eu coloquei a onipotência como justificativa. Eu sei que tá um pouco forçado, tá? Isso aqui, eu tava imaginando, tá? Isso aqui é uma... Uma... Uma liberdade criativa, tá? Mas eu brinquei aqui até escrever errado, que a Ling bateu na minha mão, filha da mãe. Bateu duas vezes, eu tava escrevendo, ela tava batendo na minha mão. Ela gosta da caneta, ela bate na caneta pra fazer escrever errado. Nesse momento, eu escrevi bastante errado. E aí, eu tava pensando em Deus, em transcendência, e pensando o quê? Uma vez que você atinge 100%, os outros vão automaticamente 100%. Tá? Não tem como não transcender junto, porque é perfeito. Fé. Onipresente é perfeito, onisciente é perfeito, e onipotente é perfeito. E por isso que não é contraditório um ou outro, porque eles são a mesma coisa. Você pode criar uma pedra que você não pode levantar? Pode. Você é onipotente mesmo assim? Sim, você ainda é onipotente. Porque você pode fazer o que você bem quiser. Tá? Isso aqui não entra em paradoxo. Embora eu goste mais da onisciência. Dentre os três, eu prefiro a onisciência, que é mais divertido. É um termo que eu gosto bastante. Vou indo pra outra brincadeira que eu tava fazendo. A natureza, que é completamente imanente, imanente é neutralidade e realidade manifesta. A natureza se manifesta apenas como natureza, e a natureza é indescritível. A natureza não pode ser conhecida em última instância, ela nem sequer pode ser imaginada. Como eu disse em aula uma vez, uma coisa é você ter a natureza pura e espontânea, outra coisa é você ter a interpretação humana, que é a natureza humana, intelectual, natureza moral, natureza de valor, natureza de linguagem, natureza de conceito, natureza do que você quiser colocar. Mas toda vez que você diz da natureza, do ponto de vista humano, e é inviável não chamar a natureza de outro ponto de vista, porque sempre que você tá falando da natureza, você tá falando do seu ponto de vista humano, porque você é um ser humano, não tem como não ser um ser humano pra falar da natureza. Toda vez que a natureza se manifesta, ela é a manifestação da ausência de conhecimento. A natureza não tem conhecimento. A natureza não tem crença, a natureza não tem verdade, a natureza não tem justificativa. A natureza é paradoxo? Não. Porque paradoxo só acontece aqui. Paradoxo só acontece no debate humano. O conhecimento não é 100% e por isso que ele entra em contradição. Na natureza é a ausência de conhecimento. Não tem como entrar em contradição porque ela não tem fronteira, não tem forma, não tem definição. Ela é imensurável, indefinível, inefável, inconceituável. Pega os zins aí e enfia aqui que dá certo, tá? É... não vai. Não vai. Natureza plena, espontânea, originária é indescritível. Toda vez que você descreve a natureza, você descreve aqui. Aqui. Você descreve aqui. E não é 100%. É valor. Geralmente cai no campo moral também. Porque você valora a natureza de acordo com os seus interesses, qualidades, não quantidades, tá? Tem peso existencial e você existe no mundo, né? Se você existe no mundo, você acredita que existe no mundo. Então você acredita na crença. Se você existe no mundo, você interage no mundo com fronteiras. Então você acredita na interação sensorial. Se você existe no mundo, você está em um lugar que você justifica a interação sensorial com outras experiências reincidentes. Então você está no mundo, se justificando na interação corpórea e na interação mental, sendo um ente do conhecimento junto à realidade. E na natureza, não existe realidade. Não existe você. Na natureza, não existe ego. Não existe identidade. Então ela é neutra 100%. E 100% é a mesma coisa que 0%. E aqui é engraçado também, porque tudo isso aqui pode ser equivalente. Natureza e Deus são equivalentes. 100% e 0% é o começo e o fim. No começo e no fim, é a mesma coisa. Se você for cíclico, né? Se você não for cíclico, for esperalado, aí muda um pouquinho o paradigma. Mas ainda assim, você pode entender Deus e natureza como iguais. Enquanto um ego é existente, é primeiro motor, por assim dizer, aristotélico, né? Primeiro motor do mundo. O segundo é primeiro motor sem nome. Sem qualquer tipo de densidade que possa ser conhecida. É infinito. Tá? Natureza é infinito. E aí eu brinquei um pouco também com outro termo aqui. Só pra pontuar a diferença do cético pro niilista. O cético é aquele que não tem uma vantagem e tem um equilíbrio perfeito entre crença, verdade e justificativa. Ele sempre vai ser neutro. Em certo sentido, não total, mas tem sentido equivalente. Aquilo que o cético diz é que ele não pode afirmar um juízo, né? Sobrando uma coisa porque ele não conhece a verdade. Então ele acredita que não pode afirmar um juízo sobre uma coisa que ele não conhece. Ele testa as coisas e ele não consegue validar através do corpo e nem através da mente que aquilo que ele está conhecendo serve como conhecimento. Então ele vai ter ceticismo, ele vai duvidar de si mesmo e vai duvidar da própria experiência corporal. Ele vai duvidar também da justificativa no mundo. Então ele vai estar sempre em equilíbrio pleno, em equivalência, nos três setores do conhecimento. O cético está travado, travadaço, travadaço aqui. Porque ele sempre vai abster o juízo. Abster o juízo é não moralizar. Cético tende a ser quantidade e não qualidade. Todo cético tende a neutralizar. Ele não sabe se a sua vida tem valor. Ele não sabe se a sua vida não tem valor. Ele não sabe se é possível ter valor ou se é possível não ter valor. Ele está preso no equivalente. Ele está girando em falso. Porque o conhecimento não é girar em falso. O conhecimento é vontade. Vontade de conhecer. Vontade de poder. O conhecimento é acreditar no que imagina. Acreditar no que sente. E acreditar no que interage. A preponderância é... Eu acredito mais no que imagino. Então eu sou mais crente. Acredito em Deus. Deus não tem teste. Então eu sou mais crente. Eu acredito mais no que sinto. No que estou sentindo, percebendo. Então eu sou mundano, corporal. Não sei. Eu sou... Não sei dizer direito aqui. Mas o sentimento corpóreo, ele é uma crença através das sensações. Se eu vejo, se eu ouço, se eu sinto cheiro, gosto, se eu sinto calor ou frio. Então eu estou aqui acreditando, estou sentindo. Não é divindade, é... Digamos... É sensorialidade. Eu posso acreditar na experiência, que é ciência pura. Eu só acredito naquilo que é testado. Naquilo que a experiência reincide constantemente, o resultado se mantém estável. E aí a crença é na interação. Ainda usa o corpo e ainda usa a imaginação. Mas a preponderância é na interação em teste junto ao mundo, ao contexto, à complexidade. E ainda mais um pouco adiante. Deixa eu ver quanto é de tempo. Nossa, está longe. Está longo já. O nihilista é engraçado. O nihilista, ele pode ser tanto um nihilista da crença, quanto um nihilista da verdade, quanto um nihilista da experiência justificada. Nihilista, ele nega. Ele nega o quê? Ele nega tudo. Mas como é que ele nega tudo? Ele nega tudo, ele vai negar a verdade, ele vai negar a crença, ele vai negar a justificativa, ele vai negar o conhecimento, ele vai negar a possibilidade de conhecer, ele vai negar a possibilidade de ser interativo, tanto moral, no sentido qualitativo, quanto quantitativamente. Tá? Qualitativo ou quantitativo. O nihilista não é um cético. O nihilista, ele é alguém que afirma a negação através de acreditar, preponderante na imaginação dele de que ele está certo, ou ele é alguém que acredita preponderantemente no que ele sente e que ele está certo, ou é alguém que acredita preponderantemente na experiência, e que a experiência é vazia e nula, e sem destino e sem significado, e ele está certo. O nihilista, ele tem que estar certo. Assim como aqui na ciência, o cara que acredita em Deus, ele está na crença, então ele tem que estar certo. O cara que acredita na carne, no desejo, na fome, na necessidade de amizade, nas coisas corporais, nos afetos sensoriais, perceptivos, ele também acredita com preponderância, e nesse sentido também com o ego, na preponderância da percepção. Eu sei que o da percepção é mais difícil de falar. E o da justificativa, que é a da ciência, da experiência, dentro da experiência do teste, ele é o cara que está interagindo com o mundo, e o mundo está oferecendo para ele a resposta. Então a verdade está na resposta, a verdade e a justificativa está na resposta no mundo. A verdade está lá fora, no caso da interação, arquivo X, a verdade está na forma, digamos, na biologia. Aqui entra a biologia, química e física, tá? E aqui também, mas aqui entra a biologia, química e física no corpo orgânico, aqui entra o DNA. Aqui entra a criatividade, a imaginação, a intuição, entre outras coisas. E aqui entra as ciências que tendem a ser metodológicas, metodológicas, críveis, justificadas, adequadas, onde você conhece o conhecimento estabelecido através do consenso científico. Aqui tem o consenso corporal, dos desejos, dos afetos, e aqui tem o consenso mental, que é o consenso da intuição e emoção. Essa emoção é muito complicada de separar da sensorialidade, né? Mas tenta separar as emoções humorísticas, os humores, felicidade, tristeza, amor, que entra no campo da fé, dos humores físicos, que são intensidades corpóreas, tá? A ideia é separar, é difícil mesmo, mas tem que separar. Então, o nihilista do corpo, ele é um nihilista que sente o mundo através da intensidade sensorial. E aqui da intensidade dos humores, da imaginação. E aqui, se o nihilista é o campo da justificativa, o nihilista vai estar no campo da experiência. Esses três tipos podem fluir, né? O mesmo nihilista pode fluir de um para o outro, como ele pode também ficar preso em um deles, tá? Mas ele é diferente de um cético, tá? Qual é o melhor? Cético ou nihilista? Não se faz. Não tem melhor ou pior. Estou só brincando, tá? Não tem melhor ou pior. E por fim, temos a filosofia. A filosofia é neutra? Não. A filosofia é o quê? A filosofia é ferramenta. A filosofia, ela é ferramenta. Aqui é transcendente, aqui é neutralidade, aqui é equivalência, aqui é negação. Negação também é afirmação, tá? Porque você afirma a negação. É paradoxal nesse sentido, porque você conhece. E dentro do campo do conhecimento, do campo da moralidade, afirmar que algo não existe ou afirmar que algo existe. O que existe, você não é nihilista, né? Afirmar que existe é afirmar o conhecimento internacional. O nihilista é aquele que usa o conhecimento como ferramenta para negar o próprio conhecimento. E por isso que é paradoxal. Porque o nihilista, ele usa o conhecimento para negar o conhecimento. E ele entra no campo da moral. Qualidade, tá? Sempre qualidade. Ele não pode ficar na quantidade. O cético fica na quantidade. O nihilista fica na qualidade. Esse é o eixo nihilista e esse é o eixo cético, tá bom? Então, o eixo de Deus não tem. O eixo de Deus esquece. O eixo da natureza também não tem. Esse eixo aqui não vale. Esse eixo aqui, desse... Desse... Natureza... Nessa quantidade de qualidade, só encaixa no cético e no nihilista, tá? Esse eixo também não encaixa na filosofia. Esse eixo aqui só serve para isso desse, tá? E o filosofia? A filosofia é a investigação. Ela que investiga. Ela não é conhecimento. A filosofia é apenas esse símbolo aqui. Símbolo da investigação. Ela não é porcentagem. Ela não é zero. Ela não é cem. Ela não é transcendente. Ela não é imanente. Ela não é neutra. E ela não é... Neutronça de equivalência. E ela não é afirmativa da negação. A filosofia é quando a crença, a verdade e a justificativa estão em processo de elaboração. Ela é como se fosse o meio termo, como se fosse a umbra, a sombra, o universo paralelo, antes de voltar para cá. A filosofia é um campo de universo paralelo onde o conhecimento não é conhecimento e quando ela volta para a realidade material, realidade mundana, humana, ela volta a ser conhecimento. Isso aqui é moralidade ou linguagem, tá? A filosofia, ela é... Ela utiliza de mecanismos de linguagem, mas ela não é quantidade, tá? Porque a própria quantidade está em debate na filosofia. Será que existe quantidade? Será que quantidade é alguma coisa metrificada? Como é que você define quantidade? Estou filosofando. Eu não estou no campo da existência conhecida. Estou no campo da investigação, tá? Toda vez que estiver fazendo pergunta, eu estou investigando. Então ela não está necessariamente no campo da quantidade. Ela está no campo... Não é transcendente, mas é uma espécie de... Quarto paralelo, por assim dizer. Ela está em uma dimensão paralela. A filosofia não está na transcendência, mas está em uma dimensão paralela. Dimensão paralela é a dimensão onde não existe verdades, crenças ou justificativas, onde não existe conhecimento. O campo da filosofia é o campo que define o conhecimento. E quando você para de filosofar e sai da... Dessa... Desse universo... Universo, não. Desse... Realidade, realidade, não. Que eu falei agora, porque eu esqueci, caramba. Desse... Caramba, esqueci. Dessa paralelidade. Paralelidade é péssima. Ah, que eu esqueci. Realidade paralela é o que eu falei. Não lembro. Mas enfim, foi mal. Perdi o raciocínio aqui. Eu lembro que você está aqui nesse campo filosófico, você está... Num outro tipo de universo. Tá? Num outro tipo de realidade. Quando você volta para essa realidade da matéria, realidade da vida, você vai voltar para a realidade da mente, do corpo e do mundo. A filosofia não está nem na mente, nem no corpo e nem no mundo. Filosofia é usada com a mente? Sim e não. Filosofia é usada com o corpo? Sim e não. Filosofia é usada com o mundo? Sim e não. Ela é sempre processo. Ela é sempre investigação. Quando ela termina de investigar, ela pode preponderar. Na mente, ela pode preponderar. No corpo, ela pode preponderar. no mundo. E aí você vai ter um conhecimento do mundo, um conhecimento da mente, ou um conhecimento do corpo. E aí você vai ter a filosofia morrendo, deixando de existir, e se tornando um conhecimento. Quando eu pego essa caneta, e eu já fiz esse exemplo várias vezes, e vou acabar o vídeo daqui a pouco, se eu conheço essa caneta, ela não é filosófica. Se a caneta é azul, se a caneta é de plástico, se a caneta é um cilindro, se a caneta é uma ponta esférica metálica, se a caneta tem tinta dentro, eu não estou fazendo filosofia. Se a caneta tem peso, se a caneta tem tamanho, tem largura, comprimento, se ela tem valor monetário, se ela tem valor utilitário, que é escrever, se ela tem valor no sentido de ser uma arma branca, se ela tem valor em qualidades ou quantidades, ela não é filosofia. É isso que eu ouviu falando, filosofia é ferramenta. Filosofia não é conhecimento. Claro que isso vai contra toda a teoria de todo mundo, de todos os filósofos que já existiram. Eu sei, mas eu estou sendo criativo e um tanto... Espera aí. Criativo e um tanto porra louca. Foi mal. Mas essa é a minha lógica. Então, filosofia não é isso aqui. Filosofia é a investigação num universo paralelo, numa dimensão paralela. Lembrei, dimensão paralela. E nessa dimensão paralela, ela é plenamente investigação. Ela não tem zero, ela não tem 100%, ela não tem palavra, ela não tem fronteira. Ela é investigação. E toda vez que ela sai dessa dimensão paralela, ela é conhecimento. Então, se você conhece Deus ou Deus existe, ele é conhecimento e é o mundo, mesmo o transcendente, é o mundo material. Se você tem a natureza, mesmo que ela seja imanente e neutra, ela é o mundo material, ainda que seja indescritível. O senseticismo ou nielismo ainda é nesse plano do conhecimento da materialidade real, desse campo da dimensão, dessa dimensão. E a filosofia, ela não está nessa dimensão. A filosofia está em outra dimensão, por assim dizer. Ela vive vindo para essa dimensão e ela morre nessa dimensão porque ela não respira nessa dimensão. Filosofia morre toda vez que entra nessa dimensão do conhecimento. E ela nasce como a fênix, renasce toda vez que ela vai para a sua dimensão originária é a investigação. E é assim que eu explico filosofia. E essa aqui deu 45 minutos que é uma aula de aula mesmo, aula mesmo, de tempo mesmo de aula na escola. Estrapolando aqui um pouquinho, mas é isso, pessoas gratas pela presença, desculpa qualquer coisa, se foi uma teoria elaborada com as anotações ali de caderno e com as minhas teorias também tentando explicar o que eu tentei explicar. Vou acabar por aqui para não estender muito mais. Espero que tenha sido válido para alguma coisa, mesmo que seja por diversão. Maus aí pela demora, por enrolar bastante. Deu uma aula mesmo de 45 minutos. Isso aqui é um teste, eu falei que era um teste lá no começo do vídeo porque eu estava tentando imaginar como elaborar isso para dar aula de verdade na classe. Vou tentar simplificar isso na classe porque está muito complicado e muito de detalhe. Mas é essa a ideia, tá? Obrigado pela presença. Maus qualquer coisa, perdão pelas arrogâncias e falo-vos aí, até mais. Valeu.